É um projeto de genocídio dos povos indígenas. O que eu aprendi dentro de casa é que a gente veio da floresta, a gente veio da Mãe Terra, nós somos fruto da Mãe Terra. E a gente vai voltar para a Mãe Terra. Então, não tem uma coisa que nós, seres humanos, já tem essa coisa entre nós de querer um ser melhor que o outro. Mas quando se fala da floresta, dos rios e dos outros animais, a gente acha que pelo fato de a gente ter o poder da fala, das escritas e de outras coisas, a gente acha que a gente é superior que eles. E, na verdade, não. Nós somos iguais. A gente veio do mesmo lugar e a gente vai para o mesmo lugar. Da mesma forma que a gente tem conhecimentos, a gente tem alguns saberes, eles também têm. Muitas das vezes, mais do que nós, só que a gente não sabe disso, porque muitas das pessoas não conseguem perceber isso, não conseguem se conectar, não estão abertas espiritualmente para sentir o que os espíritos que estão na floresta e nos rios têm para falar para a gente. Então, é uma coisa de realmente se abrir, de ter essa sensibilidade de ser humilde, na verdade, de saber que nós somos iguais, nós viemos do mesmo lugar e nós vamos para o mesmo lugar, e de ter esse respeito, de respeitar, da mesma forma como eu quero respeitar ela, eu quero que ela me respeite, também a gente tem que respeitar os animais, respeitar as árvores, respeitar os rios, porque neles, eles não só dão também alimentos para a gente, que é algo super importante, porque se a gente não tiver alimento ou água, a gente morre, certo? Mas também tem a questão espiritual, neles estão presentes os espíritos também, que estão ali protegendo a floresta, que estão protegendo os animais, que estão protegendo os rios, e também, de certa forma, nos protegendo. Então, é uma coisa de viver em harmonia e de saber respeitar um ou outro, de ter essa humildade de saber que nós somos iguais, nem um é melhor que o outro, nós somos iguais. Como que você enxerga a situação indígena hoje em dia? Uma situação bem difícil, uma situação bem difícil, né? Eu vejo, assim, que eu não estudei muito sobre muitas coisas, de questão da história do Brasil e tudo mais, mas, pelas poucas coisas que eu percebo, é um projeto que está acontecendo já vem de muito tempo, né? É um projeto de genocídio dos povos indígenas, é um projeto de exterminar as florestas, de acabar com os rios, né? De matar os animais, que vem isso dessas construções de estradas, construções de portos, construções de hidrelétricas, construções de ferrovias, de destruir a floresta para plantar soja, para criar gado. Eu vejo, assim, que eles estão tudo ali, ó, combinados, fazendo tudo junto para querer destruir e só pensar no quê? No dinheiro. Então, para a gente, é muito difícil, porque nós, povos indígenas, não só nós, povos indígenas, mas também os quilombolas, também os ribeirinhos, que são indígenas, mas que acabam, às vezes, não se reconhecendo como indígena, que também tem esse cuidado da floresta, né? Sabe, tem esse conhecimento, essa questão espiritual muito forte, sabe que precisa da floresta em pé, viva, para também sobreviver, né? Não quer essa destruição. Diferente dessas outras pessoas que querem destruir porque estão pensando só no dinheiro, né? Não estão pensando no futuro, né? Nós, povos da floresta, que eu costumo dizer, a gente não pensa só no hoje, a gente pensa também nas futuras gerações, porque se a gente destruir tudo hoje, como que nossos filhos, nossos netos vão sobreviver? Não vão sobreviver, né? Então, o pessoal, eles estão pensando só no hoje, só em ficar rico. É isso, eles querem ficar mais ricos, mais ricos, mais risco. E aí, você vê muito na televisão as pessoas falando assim, ah, é muita terra para pouco índio. Mas você não ouve o pessoal falando que é muita terra para pouco fazendeiro. Porque tem muito fazendeiro que tem hectares de fazenda muito maiores do que terras indígenas. E ninguém fala isso. Ninguém fala. Agora, quando é um indígena, quando é um quilombola, que está ali, nós, povos da floresta, que sabemos cuidar da floresta, para a gente não tem muita terra, tem que ser delimitado ali, um pedaço pequeno, mas para um fazendeiro, ou para uma mineração, ou para outras coisas, não, tem que ser terra grande, tem que ser muito grande. A gente lutar para que a floresta seja preservada não é algo que vai só beneficiar a gente que está ali, mas é algo que vai beneficiar o mundo todo. Então, quando o excelentíssimo presidente lá do Brasil fala que esses gringos aí, ah, que eles dizem que querem proteger a floresta, mas que, na verdade, eles estão de olho, porque também eles, na verdade, é que eles têm um outro ensino, eles têm uma outra visão de que lá também de onde eles vieram já foi destruído. Então, eles têm esse consentimento também de que manter essa floresta que resta aqui no Brasil, que é a Amazônia, é que ela não vai beneficiar só nós aqui, mas vai beneficiar o mundo todo. Então, o mundo todo precisa que essa floresta que ainda tem no Brasil precisa estar em pé, precisa estar vivo. E as pessoas, nós aqui mesmo, as pessoas que moram aqui nesse país não têm esse conhecimento, e acabam acreditando muito no que se vê na televisão, e o que se vê na televisão é algo que já só mostra mais ou menos aquilo que eles querem mostrar, porque é tudo um monopólio, são poucas pessoas que estão detendo o domínio daquilo e que também estão junto com esses políticos. Como você vê a aproximação das pessoas brancas com a cultura indígena? E se você enxerga essa apropriação de alguns símbolos, se isso é um problema, qual seria o perigo disso? Enfim, falasse um pouco sobre essa questão. Olha, é assim, meus antepassados claramente não gostariam de ter que falar português, de ter que vestir roupa. Eles foram obrigados. E hoje, nós, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa estar nesse mundo aqui, a gente precisa ter conhecimento das leis, a gente precisa saber escrever, saber ler, buscar outros recursos. Eu digo assim, que antes, a nossa ferramenta de luta era um arco e uma flecha, uma burduna. Só que hoje não. Então, hoje, a nossa forma de luta é sim estar ocupando outros espaços e estar buscando essas outras ferramentas para trazer, para nos ajudar na luta. Só que, quando, o que eu vejo muito assim, que muitas pessoas falam assim, ai, mas quando, a índio com roupa não é índio, a índio com celular não é índio, a índio loiro não é índio, mas é engraçado porque, quando vai um branco e veste uma roupa de índio no carnaval, ele vira índio? Não vira. então, porque nós, a partir do momento que a gente veste uma roupa e usa um celular ou tem uma televisão em casa, a gente vai deixar de ser índio? Não, a gente não vai deixar de ser índio. Só que a questão tem algumas coisas disso, de que, quando você usa algo que é da nossa cultura, vamos dizer, um cocá ou uma pintura, você não sabe o que aquilo significa para a gente. A pintura, cada pintura tem um significado. Tem pinturas que são significado de morte e a pessoa vai lá e faz morrer e nem sabe porque foi. Entendeu? tudo tem um significado e aí as pessoas elas acabam vou pesquisar na internet uma pintura indígena. Pesquisa lá, aparece qualquer coisa, faz, se pinta e não tem. É essa coisa de não ter um, não saber o significado daquilo, a importância daquilo, não ter um respeito. Então, quando a pessoa se veste de índio e vai para um carnaval, ela não está tendo respeito com aquilo. Não está tendo respeito com uma cultura que não é a dela. Não está tendo respeito que algo que para a gente é muito importante e que a gente respeita. Mas, nós indígenas, a partir do momento que a gente usa o celular ou veste uma roupa, isso não quer dizer que a gente não vai mais ser indígena. Porque vestir uma roupa e ir para morar na cidade não é o que vai dizer se você é indígena ou não. O que diz que nós somos indígenas é o nosso conhecimento ancestral, é o sangue que corre nas nossas aveias e é a espiritualidade, é o conhecimento espiritual que a gente tem. Preparada? Acho que sim. Um filme? Arapiaú. Se pudesse ser um outro animal, você seria? Peraí, eu estou indecisa. Eu acho que eu seria um peixe. Uma coisa que você ama? Peixe. Uma coisa que você odeia? Fazendeiro. A floresta é? É eu, né? É tudo isso, é algo muito importante. Ser tapajó é? É resistência. É resistência. Fez. 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 Tchau.